Salve seus loucos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e não esquece, se inscreve, deixa o like e daquele jeito, porque olha, eu vou te falar uma coisa, o negócio está tenso, 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 hoje o trem vai ser daquele jeito, barulhos e mais barulhos e correria, gritaria, corre-corre, pula-pula, bateção e vai, e vai, e vai, e vai, eu vou colocar aqui, se liga, vou ligar aqui a lanterna e vou apagar a luz, porque eu vou falar para você, o negócio está feio, está tenso, eu não sei mais o que eu vou fazer, não sei mais o que fazer, está impossível ficar dentro de casa, e vocês estão escutando, né? Meu, já tem quase uma hora e meia, que não para o barulho, não para de jeito nenhum o barulho, bateção, correria, gritaria, arrastação de, meu Deus do céu, Fico escutando para vocês verem, eu prometi que não ia mais fazer vídeo sobre isso, mas não tem como, não tem como, ninguém toma uma providência, ninguém toma providência, eu já não sei mais o que fazer, Todo santo dia é isso, todos os dias é essa loucura de barulho. Tchau, 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 tchau. É possível, mano? Deixa eu acender a luz aqui, deixa eu descoidei, desativar a lanterna, eu vou deixar um negócio aqui, eu vou olhar pela janela ali, para ver se o vizinho de cima, ele está em casa. Enquanto isso... Está de noite lá já. Era só um pouquinho que eu vou olhar pela janela, para ver se o vizinho de cima está, porque, meu, enquanto isso vocês vão escutando. E aí, eu vou olhar pela janela ali, eu vou olhar pela janela, eu vou olhar pela janela ali, eu vou olhar para ver se o vizinho de cima. Mano, o bagulho tá louco, velho. O negócio tá tenso mesmo. Sério mesmo. Então, olha, mas eu tenho uns negocinhos ali, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Eu comprei isso daqui, ó. Até testei uma. Escutaram, né? Isso daqui faz um barulho. Veio 12 bombas. Uma eu já testei pra ver se é alto. E o negócio é alto. O negócio é alto mesmo. Alto... Nossa senhora, cê é louco, mano. Faz um barulhão. Isso na madrugada deve dar um eco do tremendo. Cês tão escutando aí, né? Mano, o negócio tá tenso. Tá tenso mesmo. Cê é louco. Cê é. Cê é o caso, senhor? Cê é dali. Tchau. Tchau. Vocês estão conseguindo escutar a zoada, né? Mano, olha, tem hora que dá uma tremedeira, um nervoso, dá muito hora de sair aqui pela porta, mas meter o pé na porta do vizinho, porque não dá, mano, não dá. Você escuta o barulho uma vez, duas, três, quatro, mas, mano, tem hora que sobe pra cabeça esse tormento, esse barulho, tem hora que entra na cabeça da gente que, olha, tá difícil, tá complicado demais, eu não sei o que mais fazer pra poder que acabem com esse barulho, porque o povo tem o dia inteiro, tem o dia inteiro pra fazer barulho, não, mas deixa pra fazer o barulho de noite. Na hora que não pode fazer o barulho, eles fazem os barulhos, aí você liga, reclama, preenche o livro, um tal do livro negro e nada se resolve, nada se resolve, nada, simplesmente nada. Parece que você tá falando com as paredes, um cachorro latindo e você falando é a mesma coisa, mas já tem ali 11 bombas, aquelas bem barulhentas mesmo, que na madruga eu vou descer lá e acender umas 3, 4, seguida assim da outra, é pau, 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 o trem vai ser doido, o trem vai ser louco. E é isso, ai meu Deus do céu, que tormento, se você gostou, já deixa o like, se inscreve, beleza? Valeu, tamo junto e é nóis!